Como controlar a vontade de fazer xixi quando não puder ir ao banheiro? Fazendo ajustes físicos. Evite se movimentar tanto. Movimentar-se muito pode pressionar a bexiga e deixá-lo desconfortável. Portanto, deixe a atividade física de lado se estiver apertado para ir ao banheiro. Continue sentado se já estiver sentado e fique em uma posição confortável. Só mudando de posição quando não aguentar mais. Evite também fazer movimentos bruscos ou repentinos. Movimente-se com calma. Afinal, sua única pressa é para encontrar um banheiro. Não exagere na água. Beba apenas o suficiente para manter-se hidratado. Caso contrário, você só estará sobrecarregando a sua bexiga. A bexiga de um adulto consegue conter, em média, somente de 350 a 470 mililitros de urina sem dar vontade de ir ao banheiro. No entanto, não deixe de beber a água simplesmente para impedir que a sua bexiga fique cheia demais. A desidratação é uma condição séria que traz diversos riscos à saúde. Mude de posição para não pressionar a bexiga. Pode ser preciso fazer isso várias vezes para aliviar um pouco da pressão na bexiga e segurar a urina com mais facilidade. Para isso, experimente as seguintes posições. Sente-se ereto ou encoste as costas enquanto estiver sentado. Pois inclinar-se para a frente. Principalmente se estiver com calças justas. Coloca mais pressão sobre a bexiga. Cruze as pernas quando estiver de pé para ter a sensação de que está fechando o caminho da uretra. Cruze e descruze as pernas enquanto estiver sentado para aliviar a pressão na bexiga. Levante a parte superior do corpo e deixe as costas arquearem. Mas não estique o abdômen para não pressionar a bexiga. Não segure os gases. O acúmulo de gás no intestino aumenta a pressão na bexiga. Portanto, solte os gases para se sentir mais confortável e conseguir segurar a urina por mais tempo. Só tome cuidado. Porque soltar os gases também faz com que você perca temporariamente o controle da bexiga. Portanto, caso esteja em dúvida. Evite soltar pum em público para não correr o risco de soltar um pouco de xixi junto e molhar a calça. Esquente o seu corpo e evite entrar na água. Sinta-se o mais aquecido possível. Seja cobrindo-se com um cobertor ou abraçando seu namorado. Embora o raciocínio exato não esteja totalmente claro. As pessoas parecem ter mais vontade de urinar quando estão com frio. Esse fenômeno é chamado de diurese fria. Existe também uma condição semelhante chamada diurese por imersão. Ou diurese por imersão a frio. Que descreve a necessidade de urinar depois de entrar em água fria. Embora a água fria seja a pior culpada. Tomar um banho quente ou pular em uma banheira de hidromassagem também pode provocar a diurese por imersão. Imersão. Desviando a atenção. Pratique a consciência plena concentrando-se em outros aspectos do presente. Em vez de ficar sentado pensando em como está apertado para fazer xixi. Concentre-se na sua respiração ou na sensação do vento no rosto ou do sol na pele. Foque sua atenção em quaisquer outros estímulos ao seu redor. Seja para as crianças brincando na praça ou para os carros passando na rua. Desde que consiga desviar seu pensamento da necessidade de ir ao banheiro. Medite. Repita um mantra ou faça exercícios de respiração profunda. Há quem se sinta melhor se concentrando na sensação de apertar os músculos que cercam a uretra. Há abertura através da qual a urina sai do corpo. Por outro lado. Há quem diga que isso só dá mais vontade ainda de fazer xixi. Distraia-se pensando em qualquer coisa. Menos fazer xixi. Faça o que for preciso para não pensar em banheiros nem em qualquer coisa que lembre a urina. Tente se distrair com coisas bobas. Como, por exemplo, contar de 99 a 0 repetidamente. Recitar poemas e cantar músicas que você conhece desde criança. Falar os nomes completos de todas as pessoas que você conhece da sua sala ou do trabalho e inventar nomes para aqueles que você não conhece. Pensar no trajeto para chegar em casa. No trabalho. No supermercado. Etc. Evite pensar em água. Cachoeiras ou na chuva. A menos que consiga pensar em uma torneira pingando e não sentir vontade de fazer xixi. É melhor pensar em outras coisas que não envolvam o barulho da água. Não deixe seus amigos saberem que você precisa ir ao banheiro. Pois sempre há aquele engraçadinho que fará de tudo para você fazer xixi nas calças. Falando em cachoeiras, rios e do barulho das ondas do mar. Não pense em coisas engraçadas. Rir faz com que você contraia ainda mais os músculos e ponha mais pressão sobre a bexiga. Por outro lado. O riso também pode fazer com que você afrouxe a tensão muscular e solte a urina. Por esses motivos. Evite amigos e situações que possam fazer você rir. Como assistir a um filme de comédia. Por exemplo. Caso costume fazer um pouco de xixi quando ri. Mesmo quando a bexiga não está tão cheia. Procure um médico. Pois pode ser que você tenha incontinência do riso. Ou síndrome da perda urinária com riso. Treinando sua bexiga. Mantenha um diário do xixi. Por cerca de uma semana. Por 3 a 7 dias. Acompanhe quando. O que e quanto você bebe de água. Assim como quando e quanto você urina. Depois de vários dias. Você provavelmente começará a notar padrões claros nos seus hábitos de micção. O ideal mesmo seria usar um copo de coleta para saber o quanto você urina ou por vez. Mas. Para facilitar. Anote. Muito. Média. E. Um pouco. Para avaliar o quanto fez de xixi por vez. Defina um horário confortável para ir ao banheiro. Depois de acompanhar quando você costuma fazer xixi. Crie um cronograma em torno desses dados. Tentando colocar uma pausa para ir ao banheiro a cada 2 a 2 horas e meia ao longo do dia. Por exemplo. Agende uma pausa para fazer xixi. Ao acordar. Às 6 e meia da manhã. Quando for tomar um café no trabalho. Às 9 horas da manhã. Antes do horário de almoço. 11 e meia da manhã. E assim por diante. Faça o possível para cumprir o cronograma. Segurar a urina de 5 a 15 minutos ajuda a esticar os músculos da bexiga para que. Com o tempo. Ela consiga conter mais urina. Ainda assim. Não deixe de ir ao banheiro quando estiver realmente apertado. Aumente gradativamente o intervalo de tempo entre as idas ao banheiro. Por exemplo. Comece indo ao banheiro a cada 2 horas. Passe para 2 horas e 15. Depois para 2 horas e meia na semana seguinte. Até conseguir ir ao banheiro a cada 3 a 4. Horas. Apesar de essa ser a média de tempo que um adulto consegue ficar sem urinar mesmo se hidratando. Isso pode funcionar de maneira diferente para você. Portanto. Estique os intervalos para fazer xixi gradualmente e pare quando perceber que atingiu o seu limite. Faça exercícios que gel para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Para praticar. Faça um pouco de xixi e tente segurar o restante contraindo a musculatura do assoalho pélvico. Depois de aprender esse movimento de contração enquanto vai ao banheiro. Comece a treinar os exercícios que gel em outras ocasiões ao longo do dia. Faça esse exercício de contração enquanto assiste a TV. Enquanto fica no computador ou quando estiver deitado. Na verdade. Você pode fazer esse exercício em praticamente qualquer lugar. Tente praticar por. Pelo menos. 3 vezes ao dia e de 3 a 4 dias por semana. Procure um médico se tiver quaisquer problemas no controle da bexiga. Caso ainda precise urinar com frequência depois de ter tentado essas dicas. Procure um médico para fazer uma avaliação e ver se você tem a síndrome da bexiga hiperativa. Uma condição vagamente definida e somente diagnosticada por um profissional. Essa síndrome é geralmente tratada com mudanças no estilo de vida. Seguindo uma dieta. Saudável. Fazendo exercícios físicos regularmente. Perdendo o excesso de peso. Parando de fumar. E com medicamentos. Procure também um médico caso esteja com incontinência urinária. Ou seja. Caso tenha necessidade de fazer xixi a todo momento. Mesmo sabendo que a sua bexiga está vazia. Vamos fazer o nosso co-chino. Vamos fazer o nosso co-chino. E...